Olá, tudo bem com vocês? Então gente, já que já começou a obra, hoje é uma segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Foi o resultado de ontem do trabalho. Meu esposo colocou o piso, que não tinha piso. Aí tá assim no cantinho, em andamento, né? Ansiosa. Aí quando for, porque aqui só pode, ele só pode trabalhar de domingo, ele trabalha nos outros dias. Então, quando for domingo, na outra semana, ele vai colocar os rodapés todinho assim, pra vir da parede. Aí quando for na outro dia, a noite, ele vem. Aí aqui também eu posso ajudar ele. Aí aqui eu vou colocar o rejunte com ele aqui todinho. Ou então eu vou começar a colocar o rejunte sozinha do piso, né? E vou e gravo pra vocês. Aqui eu vou passar alguma coisa aqui pra tirar esse aqui. Aqui onde eu moro é muito úmido. E também vou pintar as paredes. Ainda eu não escolhi a cor, mas tem essa parede aqui, ó. Bem gigante, que dá pra dar pra botar bastante coisa. Aqui, ó. Também tem outra parede também. Eu quero fazer isso aqui bem aconchegante, bem legal mesmo. Eu quero deixar ela bem bonita, essa sala. Não é cinco salas, não é esse ateliê, né? Meu quartinho, meu cantinho. Ai que eu tô ansiosa. Eu já deixei ali uma tomada ali, porque se caso algum dia eu queira botar um ar-condicionado, eu ponho ali. Mas não há necessidade, não. Tem necessidade aqui, ó. Só bato bem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a janela. Ó. Aí tem essa janelinha aqui. Vou botar uma cortininha bonitinha. Talvez eu vá botar uns piscos assim. Não sei. A ideia vai vindo, vai chegando. E aqui eu tenho esse buraquinho aqui. E essa torneira aqui. E essa torneira aqui. Porque eu não tenho área de serviço ainda. Que minha área de serviço vai ser atrás dessa parede. Aí minha máquina de lavar roupa fica aqui. Aí ela tá ali na sala. Que a gente tirou. Aí eu vou continuar com ela aqui. Porque eu preciso dela aqui pra poder lavar roupa. Até o dia que a gente conseguir fazer a área. Porque esse aqui é o último quarto da casa. E aqui eu tô no fundo da casa. Aí a máquina fica ali. Eu instalei ela ali. Aí se Deus quiser, em breve ela vai pro cantinho dela. Não. Ai, gente. Eu tô tão ansiosa. Ai. Eu vou mostrar meu rosto, não. Quando eu acordo, tipo, rosto inchado. Eu acordei, vim correndo aqui gravar pra vocês. Pra vocês verem como ficou aqui o piso, né? Ó. Meu marido e meu esposo não é pedreiro. Tá vendo? Mas graças a Deus. Ele vem trabalhando. Colocando. Esse aqui é o segundo cantinho da minha casa. Aqui tem cerâmico. O restante não tem. Ó. Ali fica o quartinho do meu filho. E pra cá fica o banheiro. Aí a gente vai começar aqui no banheiro. E nesse corredor e no restante da casa. Se Deus quiser. Depois que terminar aqui meu cantinho. Porque meu cantinho aqui tá sendo prioridade. Prioridade pra mim foi o quarto do meu filho. Já arrumei o quarto do meu filho. Então agora a segunda prioridade é o meu cantinho de trabalho. Né? Então é isso aí. Vou reportando pra vocês. O que vem acontecendo depois, né? O que vai acontecer depois. Aí o telhado é assim. Aí eu vou ver se eu coloco o forro. Também depois. Tenho medo de PVC. Por causa de incêndio. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Tá bom? Então é isso aí. Beijo, beijo pra vocês. E até breve. Tchau.